Eu sou o Ed Brock, sou repórter. Estou sempre questionando sobre coisas que o governo pode não estar prestando atenção. Eu descobri alguma coisa muito ruim. E eu tenho me sentido... Quem disse isso? Invadido. Olhem para o mundo. O que você vê? Um planeta à beira de um colapso. Os seres humanos são descartáveis. Mas a união entre humanos e sem muitos. Uma nova raça, uma nova espécie. Uma forma de vida evoluída. O que você quer de mim? Você vai descobrir. Me desculpa. A gente não pode sair machucando as pessoas. Olhe nos meus olhos, Ed. Na minha perspectiva. Podemos fazer o que nós quisermos. Estão em chagordo. Olhos, pulmões, pâncreas. Tantas delícias e tão pouco tempo. Esse poder não é de todo ruim. Você não faz ideia do quanto está me assustando. Ed Colocone. Pode ser que você sobreviva. Vocês não querem fazer isso. É sério. Nós vamos comer os nossos dois braços, as suas pernas, e depois com dois vidas. Comer a sua cabeça a teu pescoço, você vai ser um troço sem braços, sem pernas, rolando pela rua como bosta. Como bosta no escudo. Afinal, o que você é? Nós somos feno. Ah, é. É que eu tô com parasita. É. Boa noite, senhora Shen. Boa noite.